Olá pessoal voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje eu vou deixar algumas explicações para você fazer uma boa fundição soldar um tubo ou até mesmo colar como é conhecido a maneira que nós fazemos a união de um tubo de água fria na sua conexão todas as explicações que eu vou estar deixando aqui são orientações dos próprios fabricantes de adesivo e também dos tubos independente da marca que são então bora lá para o passo a passo para você fazer uma boa colagem e não ter problemas futuro então se você é iniciante na profissão todo esse passo a passo que nós vamos estar deixando aqui é importante você fazer para ter uma boa colagem ou soldar um tubo o primeiro passo é você usar uma trena e cortar o tubo o tamanho do tubo de acordo com o seu projeto de instalação para fazer esse tubo é necessário que esse corte fique no esquadro em outro vídeo nós mostramos para você como que para vocês como que você fazia um esquadro para cortar o cano caso você não tenha uma boa habilidade é necessário que você use um esquadro para que seu corte fique no esquadro assim certinho e para fazer esse corte é necessário que você use uma serra ou uma outra ferramenta o importante é você cortar quando você acaba de cortar o cano você vai ver que automaticamente vai ficar essas rebarbas aqui ó e para tirar essas rebarbas aqui ó se o seu tubo for de uma bitola fina é muito fácil você remover e também fazer um rebaixo no cano não é simplesmente tirar as rebarbas você também tem que fazer um pequeno rebaixo nesses tubos de 50 milímetros por exemplo você pode estar usando aqui uma grosa e fazendo esse rebaixo para que facilite na hora de encaixar dentro da conexão caso você não tem uma grosa você pode levar esse tubo aqui em uma parede e fazer esse processo de rebaixo aqui no tubo vou mostrar para vocês ali em uma parede assim que está apenas no reboco não esteja pintado ou até mesmo em um piso você pode pegar o seu tubo depois de estar cortado no esquadro e fazer esse procedimento aqui ó e vai passando e girando e depois de algumas passadas você vai ver que o tubo já deu uma rebaixada isso aqui vai facilitar bastante para você encaixar lá na conexão agora bora para a próxima etapa essa próxima etapa é muito importante se você é iniciante na profissão vale a pena você pegar essa dica se você já trabalha há muito tempo e não faz da forma que nós vamos mostrar aqui e que qualquer fabricante de adesivo plástico te recomenda então eu lamento dizer mas você está fazendo errado todo fabricante recomenda que você use uma lixa para lixar antes de colocar o cano lixar primeiro o tubo que vai ser colado a ponta do tubo aqui ó de preferência nesse sentido é apenas uma pequena lixada tem que tirar também as rebarbas aqui dentro em seguida lixar a conexão também na parte interior dela muitas pessoas dizem que não tem necessidade de lixar o tubo e nem a conexão mas tem que lixar sim toda a conexão antes de passar o seu adesivo plástico é necessário que você passe a lixa em seguida você pode estar usando aqui um pano limpo para tirar o pó e também as rebarbas ou usar uma solução limpadora para tirar toda a poeira antes de você passar o seu adesivo plástico enfim e agora é passar a cola em assim primeiramente na conexão passe somente o necessário e em seguida passe no tubo que vai ser colado aqui ó agora é unir uma peça na outra aqui ó e segurar por alguns segundos vocês podem ver que o tubo está colado encostou lá dentro de fora a fora porque ele está no esquadro depois que você uniu as peças aguardou alguns segundos para ela não voltar se caso ficar algum excesso aqui você use um pedacinho de pano ou uma estopa e tire o excesso para seu encanamento ficar bem feio e fazendo isso aqui está bem colado e não vai ter problema de vazamento nunca no seu encanamento essa dica serve para tubos de qualquer bitola que seja de 20, 25, 50 enfim ok pessoal e é isso aí então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje deixando aqui todas essas explicações para você que é iniciante na profissão todo tubo e conexão deve ser lixado antes de ser soldado a única conexão e tubo que não são lixados são tubos para água quente o CPVC porque isso já é orientação do próprio fabricante do tubo e também do adesivo aquaterne esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você que assistiu e tenha gostado deixe seu joinha aí se for novo por aqui se inscreva no canal até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos tchau 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 tchau